Tainara tem 25 anos. Ela é mãe da Isabelle, de 7 anos, da Nátaly Vitória, de 5, e do Arthur Miguel, de 1 ano e 1 mês. Na hora da gravação, ele estava dormindo na casa da avó materna. Essa quarta gravidez deixou a mamãe veterana ansiosa, como se fosse a primeira vez. A Tainara é paulista, casada com Fagner. Ela está grávida há 10 semanas. A expectativa aqui é grande, já que foi o Arthur Miguel, o filho caçula dela, o dormioco, que percebeu que a mãe estava grávida. Como é que foi isso, Tainara? Então, eu estava deitada na cama com ele, amamentando ele. Ele pegou e sentou, deitou na minha barriga, olhava para a minha cara e dava risada. Depois ele vinha de novo na minha barriga, beijava e dava risada. Falei, não, tem alguma coisa errada. Não está certo. Aí, eu peguei e fui olhar no meu celular pelo ciclo. Quando eu fui ver, estava 10 dias atrasada. Comprei o teste de farmácia no mesmo dia e deu positivo. Peguei e avisei meu marido, ele ficou muito surpreso, porque a gente tem um neném pequeno. E quando eu falei para ele, eu falei, eu preciso fazer um de sangue. Ele vai lá e usa o cartão. Bora lá. E está aí, 10 semanas. E você está torcendo para ser menino ou menina? Ah, e vindo com saúde é o que importa. Mas como eu já tenho duas belezas, duas princesas e tenho um príncipe, eu quero mais um príncipe. Você está esperando um menino ou uma menina? Menino. Você quer um menininho? Mais um? Aí vai ficar duas duplas. Você está torcendo para menino ou menina? Menino. Quer um menino? Você gosta do Arthur? Você acha que tem que ter mais um irmãozinho? É? O que você já pensou? O que você vai fazer quando ele nascer? Você vai ajudar a mamãe a cuidar? Uhum. Vai? Igual eu cuido da minha irmã, meu irmão. Aí quando o outro nascer, eu vou cuidar. Com a ajuda das filhas, ela organiza as roupinhas que foram usadas pelo filho caçula. São essas que vão ser usadas pela Maria Eduarda ou pelo Antônio Gabriel. Algumas estão já sujinhas. Se o pessoal de casa quiser te presentear com enxoval novo, você recebe? Ai, nossa, maior alegria. A criança que vai nascer também vai precisar de bolsas, mamadeiras, fraldas e um berço. A família está feliz. É o momento, assim, da chegada de mais um filho, mais um bebê, que a gente vai descobrir agora. Está preparada para saber? Ai, demais! Então, vamos lá para os estúdios do Balanço Geral, porque a resposta, se é menino ou menina, a gente descobre agora aí com vocês. Vamos lá para os estúdios.